O MUVUCA Para mim, hoje, basicamente, são todas essas ligações que nós temos no dia a dia, cotidianamente falando. Muvuca para mim fala muito de interseção, de encontros, e esses encontros que formam e transformam a gente. Para mim passa muito pelo viés instintivo, essa coisa é um pouco animal de querer se agrupar, de querer se conectar. Seja no trabalho, em casa, nas relações, tudo isso cria um ambiente em que muvucar, para mim, tem essa conectividade. Eu muvuco com uma coisa, muvuco com o transporte, muvuco com outra coisa, muvuco com as pessoas, muvuco com a rede, com a instalação da minha casa. É uma muvuca total, todos os dias. Ou seja, eu crio alguma coisa para estabelecer outra. A gente mergulhou no processo muito aberto, muito abrangente. Aos poucos, a gente foi, a partir da própria palavra, muvuca, dessa coisa, do nosso entendimento sobre o que era muvuco, a gente foi alimentando e colocando dentro desse pacote coisas que a gente achava que tinham conexão e foi transformando isso e fazendo com que desse sentido, desse forma o espetáculo e a gente conseguisse comunicar de uma forma bacana. Então, hoje, muvuca é isso. Uma conectividade muito grande com várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho que a muvuca está bem complexa, está bem cheia e está bem bacana, eu acho. Eu acho que a muvuca é isso.